Vem, 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 vem Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Que tava pegando firme a porra da bucetadela Não foi só eu que peguei, não foi só eu que peguei O bonde tudo te pegou pié, não menti pra mim Não foi só eu que peguei, não foi só eu que peguei O bonde tudo te pegou pié, não menti pra mim Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Minha vizinha é sinistra, a mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Não foi só eu que peguei, não foi só eu que peguei O banho de tudo te pegou, pia, não mente pra mim Não foi só eu que peguei, não foi só eu que peguei O banho de tudo te pegou, pia, não mente pra mim Caralho, mano, é que barulho doidão É o seu Rick TDA, meu coração, né? Vem, 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 vem E aí, DJ Alex, pode soltar pras cachorras, tá ligado?